Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu trazendo pra vocês um novo minigame aqui no canal Minigame de Lucky Block, então já vai deixando aquele like que é muito importante Se vocês já deixaram aquele like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a final da Copa Sul-Americana No Minecraft, esse é um novo minigame de futebol com Lucky Block aqui Hoje eu tô representando o Flamengo E eu trouxe aqui o jeito noob, ou knowing, é porque o cara tem dois canais O cara é rico, tá ligado? Mas beleza Representando o Independiente da Argentina O cara não tentou, né? Mas bom galera, comentem aí pra que time vocês estão torcendo Se vocês estão torcendo pro Flamengo, comenta Flamengo Se vocês estão torcendo pro Independiente, comenta o Independiente aí, fechou? E mano, não esquece de deixar o like Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho E comenta outros confrontos pra gente trazer aqui no Minecraft aí De outros times aí, até nóis, fechou? Então pessoal, como é que vai funcionar esse minigame? Simplesmente, a gente vai ter aqui 64 Lucky Blocks Pra quem não sabe Lucky Blocks, é um bagulhinho, um blocozinho Que a gente abre e vem alguns itens Quando a gente abrir essa 64 Lucky Blocks A gente vai um PVP, uma melhor de trades Fechou o jeito noob? Beleza, pra essa porra perder, né? Ah, o cara, beleza Vou pegar aqui meus itens, mano Vou pegar aí os teus itens Já tô, tô aqui nesse gol aqui A garota tá linda Ó, e tem essa Lucky Blocks aqui, você vai abrir não, é? Vai querer não, é? Essa Lucky Blocks já dá 100% de sorte, tá? Então ela vem um item bom Então quando eu contar até 3, você vai tentar abrir, fechou? 1, 2, 3 e vai Eita, ali a mate É meu Ai, eu peguei uma Nossa, em cima O mundo é dos espertos É, beleza O cara nem já começou roubando esses agentes, não Tá ligado? O mundo é dos espertos Abre, abre, abre as Lucky Blocks tipo ao redor Pra deixar o meu pro PVP, fechou? Beleza, beleza Ah, mano, já tô abrindo aqui, véi Ô, louco Vou abrir aqui minhas Lucky Blocks Minhas Lucky Blocks, tá ligado? Ao redor, né? Tá certo Beleza aqui Nossa, o cara já tá O cara, apesar que você já tava colocando o tipo do lado Não, mano, só vem Flow e Beacon, vai pra mim Sério Não, pra mim veio uma malhazinha aqui Tá bem sexy Ó, louco Eu só acho que a Lucky Blocks bugou Tipo, eu quebrei ela não veio nada, tá ligado? Tem que dar barra aqui Que ela vai aparecer tudo de novo Se aparecer, se abrir a Lucky Blocks E ela não veio nada É porque ela bugou, tá? Aí, ó, falei? Ah, eu vou dar esse pomponte aqui desse lado Porque, né, já vou aproveitar Pra não ficar dando Prezacorrer toda hora Porque não é preguiçoso mesmo, tá ligado? Nossa, o cara, né? Caraca, morri Oh, mano, que pena, né, véi? Vai acontecer isso também no joguinho, tá ligado, né? Mano, não veio nada pra mim, véi Não tô zoando Eu juro que eu não tô zoando, véi Não tá vindo nada pra mim É que coisa da vida, véi É tipo, super normal Ah, mano, tô bem triste, véi Ah, mano, eu vou lá que vira Só que não veio um bagulho pra comprar nada Ah, veio item de ouro, véi Acho que é o que eu vou usar na partida Nossa, o cara nem papogou a vida dele, não Se eu tô ruim, eu tô imaginando o YouTube Ah, não, nem creio que veio isso Uh, veio um bagulho bom aqui pra mim Veio um bagulho bom aqui pra mim, hein Opa Tá melhorando Não tá não, mas beleza Mas beleza, tá Mano, o zumbi matou o meu Lucky Village Mas eu não ia usar ele também porque ele era ruim Meu Deus Mano, você já tem ganho por causa do seu Lucky Block Vou colocar pistola demais No, ó o cara, véi O cara não aguenta perder pra mim não Ele já tá começando a inventar a desculpa, tá ligado Dá dificuldade aí, gente, na real Mano, tem que tá com mais tempo aí Ah, mano, não tô não, véi Meu Deus, eu tô correndo do Slime Uh, eu dou dificuldade agora Barra dificuldade Logo tem um anão correndo atrás de mim Mano, tu não sabe mais digitar Ah, não tem não, dificuldade Eu não sei, tá Eu preciso ser dada dificuldade aí Não, véi, tô correndo do anão aqui Olha, ó, eu já ganhei uma fudima, véi, aqui Caraca Fala mesmo Só porque você falou, veio um bloco de dima aqui pra mim Caraca, tá me dando, meu Deus Nossa, o cara explodiu aqui do lado, véi Meu Cara, já deixou o estádio, gente É uma bonitinha que eu encontrei aqui na netção, tá ligado Mas beleza, mano É assim mesmo, tá ligado Nossa, mas... Mano, eu tô muito bom, gente Agora a sorte tá voltando pra mim, véi, na real Ó, o bloquinho de dinamonte É, e pelo visto, ele não tem pra ele ser suicidou, tá gente? Ele mutou porque ele não... Ah, eu realmente me suicidei, ó Mano, eu tô muito bom, gente do noob Mano, é porque esse aqui é Flamengo, né, véi? Tá ligado, né, véi? Nossa, o bloquinho... Ó, uuuh Exploda o like, tá ligado O cara já pede like logo na explosão, mano Mas isso aí, gente, tem que deixar o like Nossa, eu esqueci de abrir o meu like o bloco aqui, mas beleza Tem que deixar o like nos vídeos, gente Tem muita gente que esquece de deixar o like, né, não? Deixa o like, manda pros seus amigos Ah, gente, segue lá no meu Instagram, mano Meu Instagram tá aí na descrição e na tela, mano Não sei se eu me lembro de colocar na tela, porque às vezes eu não esqueço Mas tá na descrição junto com o meu Twitter, mano Lá, meu Twitterzão, ó Fico sempre falando com vocês, mandando umas piadas mó legal lá Mano, eu sou mó piadista, sabe, véi? Oh, é hilário, galera, hilário Uuuh, mano, eu tô milionário, véi Então não é que milionário aqui, você não tá ligado, véi? Se você quiser ir ter emprestado, véi, até que tô também, tá ligado, véi? Vem ali, já Oh, mano, veio a sua mãe aqui, véi, uma vaca Eu sou mau Tá ligado? Oh, mano, eu tô muito bom, gente do noob Sem zoeira, véi Tá bom, é sério Você tá bonito? Tô não, mano Tô sendo atacado por um guest Mano, ó, eu queria falar que vale tudo, tá? Lucky potion, tudo, tudo, tudo E não veio pra mim, pra mim tá falando Eu só lembrei, tá? Mas, mano, é bom lembrar os amiguinhos, né? Depois vai que eu uso aí Tá, dane-se Uh, mas, mano, eu tô muito cheio de enderpeel, véi Mano, dá-se pra ganhar esse aqui, véi Enderpeel Pra fugir, né, mano? Quando, sei lá Prevejo na hora Prevejo que eu tinha fugindo até amanhã Ó, o pior é que dá pra fugir até amanhã mesmo, véi Mas, tipo, nós vai pra cima, tá ligado? Porque isso aqui é fã, véi Eu não tô fudim ainda, pra você ter uma ideia Mano, sério, véi? Eu tenho diamante pra dar e vender, véi E tem NT também, véi Explodir e morrer Tá beleza Chega a rir, mano Eu sou muito rimador, véi Então, tá ligado? Eu sabia que eu sou rapper? Nada a ver, né? Ou é rapper mesmo? É rapper que rima, mano É mesmo? É Ah, mano, mas também, funkeiro também rima Nossa Não, mas assim, é a parte, entendeu? O rap é, tipo, é quase obrigado a rimar Mano, sou bichão mesmo, véi Nossa, eu tô muito Enderpeel, véi Você não tá ligado? Tô treinando PVP com o Bob aqui, já, ó Nossa Ele tá levando um combo, Jotinho Aí, aí Tá dificulta, véi Você não sabe não, né? Deixa eu ver Tá Mano, muito, muito, muito no Bob, véi Você tem quanto é o Luck Block ainda? Três Mano, esse Vim Maçã dá pra mim fazer com muita capiru Você não tá ligado? Mas eu não vou, tá ligado, apelar com você, não, véi Porque eu já tenho, tá ligado? Nem vou que... Nossa, o cara, véi Muito bom saber disso É daqui, véi É daqui, véi É daqui, ó Você é louco Ai, tem lobo aqui Eu vou matar esses lobinhos, ó Ó, lembra daquele meme Lobinho, lobinho Ó, véi Valeu aí, Luck Vim É, ó Que isso aqui É, não presta é mesmo ruim Ó Olha ali, né, véi Vem contra aqui, véi Não, o cara não veio pra cá Só pra me matar, não Não foi culpa minha, tá? Foi Luck Block Oi, Jatinha Ó, tô pronto Nossa, você tá pronto, véi Ah, mano Eu tô uma meca-beia aqui Mas eu tenho que me equipar Oxe Olha que bom que voltou Mas eu tenho que me equipar, véi Aqui ainda Foi isso aqui que veio pra mim Olha aqui Sério, véi Sério, pô Não viu nada Vou fazer aqui meus itens, tá ligado? Ih, bom, cara Quando eu me equipar aqui Eu vou pensar se eu dou uns itens pro jeito novo Eu acho que não vou não Eu acho que independente vai perder mesmo Então eu vou dar algumas coisas Eu vou pensar em jeito novo, tá? Não tô nem madeira pra craftar um crafting table Ah, mano, eu deixei no bagulho lá Isso não é, roubaram Não tem mais nada Então foi você que perdeu Você não pegou, então Explodiu lá Sei lá que teve Mas beijos Vou me equipar aqui Eu já volto Eu sei muito ruim, véi Na moral Quer algum item? Sem zoeira Não, não Relaxa É pra relaxar Porque eu tô nem item Digamos que dá pra me virar com o item Mano, cadê? Mano, cadê, véi? A mesa de cantamento que tava aqui embaixo Que? Como assim, Jotinha? É que não Tava embaixo que eu tinha dropado Porque eu tinha pegado ruim E eu acabei dropando de novo, tá ligado? Tava dropado no chão Pronto, e tu conhece alguém que tem alguma flecha aí? Não, mano Sabe o Irineu? Pergunta aí, pô Porque se ele não souber, véi Aí já tá ligado, né, véi Como é o estilo do Snipe, do Very Good Ninguém mesmo tem flecha? Ninguém Não, mano Ah, que droga Tô pronto, véi Tá pronto Tô, Jotinha Tô, Jotinha Tá mesmo? Só aí, cês verem Esqueceu de um detalhe, né? Ok Isso aqui é 1.7.10 Se apressar dificulte de botar N, aparece dificulte Tá, beleza Vou voltar Bora lá Beleza, eu voltei aqui, mano Eu simplesmente perdi minha mesa de encantamento que tinha, gente Então por isso que eu não me encantei, tá vendo? Tá pronto, véi Tô, pô Deixa eu só organizar as quatro Lucky Posh aqui Ô, louco, eu tô indo, véi 3, 2, 1, valeu Já? Nossa, mano Olha o cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera Pera Nossa, o cara não tá com Lucky Posh mesmo, não, né, véi? Ele tem que tá no pique, entendeu? Já tinha, ó Com a capirota É, né, mano Beleza Nossa, o cara tá rompendo Mano, ele falou que eu não tinha item, gente Dá barra kill É melhor de três Dá barra kill Beleza Vou ter que tá tempinho Ele chegou Ah, não tinha nenhum item Nossa, eu não confio nesse dependente Cadê ele? Nesse dependente Tá pronto aí, véi? Aham Tá valendo Então tá valendo, véi Vem Vem cá Vem Tchau Eu não vou ficar pra você que segura o bode, véi Beleza Beleza Opa Opa, Fione Falou Eu não comi nem a capirota, tchau Eu tava correndo feito besta aí, véi Eu também não comi não, véi Porque eu não tenho, tá ligado? Entendi Tá bom, gente Ah, beleza O cara tá com, mano, você tá com força, véi Mano, quanto tempo pra acabar isso aí, véi? Cinco minutos Nossa Gente, ó Daqui a cinco minutos eu volto, tá ligado? Mano Mano Mano, você ajeita, ferrou Peraí Força, força, fraqueza, fraqueza Porção de força Se lascou Se lascou Eu não tenho nada, véi Eu tô falando nada Pedi socorro, gente Socorro Ahn Socorro Vai morrer, hein Socorro é porque tá morrendo, hein Socorro é porque tá morrendo, hein Socorro é porque tá morrendo, hein Olô Ai, não tá não, valeu Mano É MD quanto? MD3, MD5 MD3 Mas e vai aí, véi Ô, áudio Deixa eu regenerar aqui, véi Ô, mano, tá muito ao pé, véi Não, não tem que gerar nada Não tem que gerar nada, hein Não tem que gerar nada, hein Tá bom Opa Morri pra mim mesmo Pra regenerar a vida Beleza O cara é muito ninja Agora eu vou pra cima, gente Vem, Gito Vai Dane-se, mano Eu tô ligado que eu vou perder Porque o cara tá maior ao pé, gente Beleza Não vou não, mano Eu vou perder com um Ah, mano, contou, véi Nossa Ô, tá ligado aquelas linhas de IPVP que você joga o mundo de The Cube E vocês que estão lá transportando Eu fiz IPVP Mas, gente, não deu, mano Mas, tipo assim Só foi aqui, mano Que o Flamengo perder Porque o Flamengo vai ganhar hoje Eu já acredito, véi Tomara, né É porque, mano Eu tô com muito item fraco Você tá ligado Sempre colocou aqui poxa Bagulho e tal Mas, gente Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano Tem sensibilidade Tem regeneração Tem uma capilota Tem outra luck post Tá bom, pesado Mas, é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido, mano Deixa o seu like aí Que é muito importante aí, galera Valeu, falhou E... Fuuuui